Oi gente, no vídeo de hoje é um vídeo assim bem repentino, repentino que fala? Do nada, do nada, do nada, não porque assim, não tava planejado, não é nada planejado eu fazer esse vídeo porque assim né, cheguei da escola, entrei na sala e eu vi que eu ganhei um presentinho né, uma surpresa da minha irmã e da minha mãe também, eu faço a mínima ideia do que seja porque né, eu não fui comprar, vocês foram comprar hoje? Nós vamos comprar hoje Quando eu tava em aula? Quando eu tava em aula É que foi a tarde toda né gente, eu fico na escola desde a 1 da tarde até as 7 da noite É que a Lili foi comprar uma zupinha pra ela, daí eu cortei E é isso, muito obrigada a Mana, que depois ela vai ver esse vídeo, eu espero né Será que minha irmã vai ver esse vídeo? E também minha mãe que tá aqui gravando Nada, minha filha, tá me deixando o like aí pessoal Sim, exatamente, já deixei um like de vocês que é muito importante Bora lá então, é, vou começar com qual? Com a da mana, com a da mana, então vamos lá Ai meu Deus, o que que eu tinha que fazer? Ah, eu tô passada, chocada Ai meu Deus Gente, as roupas da Ninho e ó, que são lindas E é isso, vou experimentar agora e eu já volto com vocês E tcharam, primeiro lookinho Eu já estou usando, gente, sério, não Tudo pra mim Então, primeiro look, eu amei demais Esse é da minha irmã Não sei, ela parece que vai mudando um pouco da cor Ela impressou minha É a causa da luz E a número 38 só tinha essa Não tinha, só tinha outra cor E tinha que cor? Rosa, preta, bege e essa verde Ai, muito linda, gente, amei Vamos então agora abrir o próximo da minha mãe Vamos lá É biquíni? Não Não? Tudozinho Ah, é biquíni Eu tava pensando, gente Mas o biquíni ganhou Biquíni ganhei, ganhei biquíni Vem da cheia em tudo, né? Mas a gente ganhou aqui sobre uma Biquíni que trouxe o Brasil Nossa, eu não tinha usado pessoal, né? Muito lindos biquíni, gente, sério Ai meu Deus É, eu gosto Eu gosto desse tipo de blusa Eu gosto desse tipo de blusa Ai sim Meu Deus Eu amo Jesus Ai que linda Ela é tipo da Alice É, só que não tem estampa nenhuma É Eu tenho uma parecida com essa Que é da Alice Em Wonderland É Eu até postei foto no Instagram Quem viu, viu Quem não viu, vai lá ver Então, vou começar experimentando esse daqui já Então, bora lá E tcharam Já coloquei, gente A blusinha Olha que linda que ela é Muito linda Amei Acho que ficou super bom Essa Combinação Combinação aqui Com essa calça E a blusa Porém Porém Eu gostei Achei que ficou muito bom Usaria Mas eu usaria Com mais assim Eu usaria assim também Eu super usaria Mas eu acho que ficaria melhor Com jeans Tcharam, gente Tá aqui o look Que eu usaria Com essa blusinha Eu usaria com a calça E gostei bastante Bora pro próximo então Que vai ser a blusinha Rosa Deixa eu pegar aqui Tá aqui, gente Gente, vou experimentar Essa daqui agora Olha só Esse cropped rosa E com a blusinha Ficou assim, gente Olha que linda E eu vou experimentar Com a verde Com certeza Porque eu acho que Vai ficar uma combinação Perfeita Então eu vou experimentar Com a verde agora Mas assim também Já ficou muito legal Olha Pra ser bem sincera Eu acho que gostei Muito mais desse daqui Com a calça verde Do que com a jeans Porque ele ficou Com uma combinação Super perfeita Olha Rosinha Com verde E eu achei que ficou Muito, muito lindo E agora eu vou experimentar O próximo também Com essa calça Que é com Essa blusinha aqui Pera aí Que eu vou pegar agora Essa, ó, gente Com essa daqui agora Olha que linda De borboletinha E tcharam, gente Eu amei demais Eu pensava que não ia ficar bom Com essa calça Mas ficou bem legal Eu gostei bastante Esse foi o último Eu amei todos os looks Muito lindos demais Muitos lindos Muito lindos Muito lindos Amei Achei super estilosos Todos Gente, eu sei que a iluminação Não tá muito boa aqui Porque já tá de noite Mas eu queria fazer Um encaixe desse vídeo Com outro presente Que eu ganhei Da minha irmã Que foi um vestido Super, super, super Magnífico Então agora Fiquem com um vídeo De outro presente Que eu ganhei Surpresa Que eu não sabia Da minha irmã Desse vestido Maravilha Cherries E é isso Ah, e esse vestido Foi depois de uns diazinhos Então primeiro Foi as roupas Da New York Que foi essas primeiras Que eu mostrei aí Pra vocês Os looks E aí depois Veio o vestido Então tô fazendo Esse conjunto De vídeos aí Pra vocês De presentes Que ganhei Da minha irmã E da minha mãe Também Então espero que vocês Estejam gostando do vídeo Fiquem até o final E não esqueçam do like Também que é muito importante É isso gente Um grande beijo E tchau Fiquem com o vídeo Até o final Gente Chegou uma encomenda Aqui que eu comprei Na internet Na Wish E eu não sei Se o material é bom Comprei pra ela Eu não sei Que que é Mas tava muito baratinho Agora vamos ver Se o material é bom Se vale a pena Se não vale Tá Gente Olha parece bom É o que É um vestido Não sei Vamos ver Tava quanto ali 7 euros Nossa É um vestido Uau Olha O material é bom Vamos provar Vamos Vamos provar Gente Já coloquei o vestido Ele é muito Muito lindo Gente Olha isso E a qualidade A qualidade dele É muito boa E quero agradecer A minha irmã Também Venho aqui Por ter me dado O vestido Gente Que eu amei Ele é muito lindo Obrigada E é isso Gente Agora estou aqui Com o vestido Olha só que lindo Então gente Eu não tenho certeza Se esse vídeo Completou 10 minutos Acho que não Né Não Vai ser um vídeo Curtinho mesmo Pra quem gosta De vídeo curtinho Vai ser perfeito Porque tem gente Que não assiste Até o final Então esse daqui É um vídeo curtinho Pra vocês Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Olha só que lindo Meu look Deixa um like Como já falei No início do vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber os próximos vídeos E é isso Um grande beijo A todos E tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau